Olá, eu sou o Léo Cabral, do leocabral.com e do marketingnaveia.com.br e eu estou aqui nesse vídeo rápido para dar o meu depoimento sobre o Thiago Tesma e o produto dele, o Conversão Extrema. O Thiago é um cara que me surpreendeu muito, é um cara que eu não conhecia até pouco tempo atrás, que eu conheci no final do ano passado, e é um cara que me surpreendeu muito com o conteúdo que ele tem e com o que ele tem para passar. Eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia mais comprar curso nenhum nesse ano agora. Todos os cursos que eu tinha que comprar, eu já tinha comprado no ano passado. Até que o Thiago lançou então o curso Conversão Extrema. A primeira coisa que me chamou a atenção é que o curso dele custa bem menos do que outros cursos que tem no mercado e que não ensinam nem metade do que o Thiago ensina. A segunda coisa que me chamou a atenção é que ele é um profissional de primeira, ele é um profissional de ponta, sabe muita coisa, muita coisa mesmo. E ele estava disposto a ensinar tudo isso, passar tudo isso no Conversão Extrema. Então foram duas coisas que de cara me convenceram e óbvio a confiança que eu tenho nele como profissional depois que eu passei a conhecê-lo. Eu comecei a implementar tudo aquilo que o Thiago ensina no Conversão Extrema. Eu já tenho um bom conhecimento de Edwards, eu sou avançado em Edwards, mas ele conseguiu em cada aula do curso me dar pequenas sacadas que mesmo eu sendo avançado, eu consegui aplicar e consegui fazer com que o dinheiro investido no curso voltasse para mim e obviamente consegui ganhar muito mais do que eu investi. Não só nas minhas campanhas, mas também nas campanhas dos meus clientes. Foi realmente fantástico. Indico o Conversão Extrema para todo mundo, são poucos os cursos que eu indico. Indico também o Thiago como profissional para todo mundo e eu espero que você tenha ótimos resultados, porque realmente não só o curso, mas o profissional são nota mil, estão de parabéns. Um forte abraço. Obrigado. Obrigado.